Acabou quase que... uma tentativa de um incídio qualificado. Uma tentativa de um incídio qualificado, por sorte não houve o assassinato da pessoa. Eu vou falar com o Tiago Mello, que acompanha o julgamento nesse momento lá no Tribunal Popular do Júri. Tiago Mello, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. A sessão de julgamento está sendo retomada nesse momento aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Como réu, o policial rodoviário federal Celso Alcântara, acusado de tentativa de homicídio duplamente qualificado contra a vítima José Milton Campelo Lacerda, que à época era motorista de ônibus. O fato aconteceu dia 15 de junho do ano de 2008, portanto, nove anos atrás. Acusado e vítima eram vizinhos, cada um tinha um sítio ali na região do Todos os Santos. Na casa da vítima funcionava um restaurante com um campo de futebol. Havia uma confraternização nesse dia e uma pessoa escutava música, em um som automotivo, em um volume elevado. O policial, se sentindo incomodado, teria ido até a propriedade do vizinho, pedindo que se baixasse o som e retornou para a propriedade dele. Teria feito isso, inclusive, armado, de acordo com testemunhas que depuseram aqui. O dono do sítio, José Milton, se sentindo incomodado, teria ido, então, até a casa do policial rodoviário federal. E lá houve um desentendimento entre os dois, inclusive com vias de fato. Houve briga, luta corporal entre os dois. A vítima terminou levando um tiro no pé, na perna, quase chegando no pé do lado esquerdo. E também teria sido lesionada na cabeça. No entendimento do Ministério Público, que acusa, o que houve foi uma tentativa de homicídio. É o que defende o promotor Regis Marinho, em entrevista que nos deu. Veja. Na realidade, ele entendia que a vítima já estava morta. E então, cessou as agressões. Diante disso, o Ministério Público está convicto de que houve, de fato, homicídio tentado, duplamente qualificado pela futilidade do motivo. Porquanto o autor do fato fez isso por briga de vizinhos, mera briga de vizinhos. E, mediante a utilização de recursos que dificultou, tornou impossível a defesa da vítima. Superioridade de armas e numérica. A ponto de deixar praticamente inválida a vítima. O advogado de defesa do Policial Rodoviário Federal é o advogado Lucas Vila. E ele coloca que o policial teria disparado por conta de uma invasão à sua residência. E que agiu buscando a própria proteção e também da sua família que lá estava. Veja o que disse o advogado. Bom, aqui se requer a absolvição do acusado. Porque, obviamente, não houve na situação uma tentativa de homicídio. Ele jamais teve a intenção de causar a morte da suposta vítima. Que, na verdade, não morreu. Ela só tomou um tiro de raspão no pé. E, na verdade, esse tiro foi disparado pelo acusado em direção ao chão. Com a intenção de evitar que a suposta vítima invadisse a sua propriedade. As lesões na cabeça da vítima se deram num momento de confronto. Houve uma troca de agressões em que, inclusive, o próprio acusado também foi agredido. Inclusive, a agressão inicial foi no acusado que tomou um soco no rosto. Bateu a cabeça contra a parede. E só depois disso, bateu na suposta vítima para se defender. E tanto é verdade que não queria matá-lo, que estava com uma arma na mão. E preferiu responder a essa agressão, a esse soco, com outro soco, com a arma na mão. Se ele quisesse ser matado a uma distância mínima que ele estava daquele agressor, ele teria atirado no agressor. Bom, essas duas versões estão se confrontando e estão sendo avaliadas pelo conselho de sentença, que é composto por cinco homens e duas mulheres. Eles decidirão se o réu será considerado culpado ou se será absolvido. Foram arroladas pela acusação pelo Ministério Público cinco testemunhas. Três compareceram e foram ouvidas. Entre elas, a esposa do José Milton, que se chama Rosângela de Araújo Souza. Por parte da defesa, também foram arroladas cinco testemunhas. A primeira delas foi ouvida. Trata-se do advogado Francisco Lucas Costa Veloso, Chico Lucas, atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí, que, à época do crime, na época do caso, ele era policial rodoviário federal, colega, portanto, do réu nesse caso. O curioso é que o doutor Chico Lucas, que é atual presidente da OAB, e o advogado de defesa é o vice-presidente da OAB, Lucas Vila. Uma coincidência nesse caso aqui. Então, restam ser ouvidas aí pelo menos quatro testemunhas de defesa, depois sairá o veredito, a decisão do conselho de sentença, que, como eu disse, é formado por cinco homens e duas mulheres. João Elson. Tá certo. Muito obrigado, Tiago Mello. Tchau.